Oi meus amores, tudo bom com vocês? Olha lá a pessoa Ela fica olhando Fala, oi meus amores Tudo bom com vocês? Hoje quem vai fazer o vídeo Sou eu, fala Fala, oi Fala, hoje quem vai fazer o vídeo sou eu Meus amores Mais um vídeo aí Dia 2 de janeiro Temos novidades Meus amores Temos novidades, e a Anny vai falar pra vocês Qual que é a novidade, Anny? Gente, a novidade é que vocês estão perguntando muito Se a gente vai continuar postando vídeo todo dia Todo dia sim, de segunda a sexta, né gente? E sim, meus amores, nós vamos Continuar postando vídeo de segunda a sexta Porque que a gente pensou? A nossa ideia Era fazer até o final de dezembro Mas vocês estão adorando os vídeos A gente tá vendo que vocês estão assistindo Vocês estão presentes sim, todos os dias Vocês estão aqui com a gente Muito obrigado, seus lindos E a gente fica muito feliz de ver A gente fica muito feliz de ver que vocês estão gostando Que vocês estão assistindo E, gente, pra gente Tipo, a nossa rotina toda mudou Mas, agora a gente já tá acostumado A gente tá gostando de fazer vídeo todo dia A gente tá gostando dessa porreria A gente nunca pensou que ia conseguir, entendeu? A gente, tipo, antes a gente postava No máximo três vídeos por semana A gente pensava Nossa, não dá, vamos postar mais Como que tem gente que consegue postar todo dia? E agora, graças a Deus E a gente conseguiu dois meses, né? Dois meses, todo dia vídeo Graças a Deus E a gente gostou tanto dessa rotina A gente vê vocês gostando A gente se motiva Então, a gente vamos continuar postando vídeo De segunda a sexta Por a gente ver que vocês estão gostando E comentando, sabe? E estão sempre presentes Isso aí dá um gás pra gente Vocês não tem noção Dá um ânimo tão grande, né? E olha aqui, ó Gente do céu Como que tá passando rápido A Laurinha vai fazer oito meses dia 17 Oito meses Fala, oito meses dia 17 de janeiro Eu faço oito meses Daqui a pouco ela já tá com um aninho E tá correndo E tá fazendo um daily vlog com vocês Fala, é aí eu que vou pegar o celular, papai E eu vou falar Eu vou conversar na câmera E... A segunda novidade Segunda novidade É assim, gente Eu vou voltar a postar vídeo Lá no meu canal dois Que é o canal da Anny Nicasso O link tá aqui na descrição do vídeo Meus amores Desde quando a Laurinha nasceu Eu nunca mais postei vídeo naquele canal Nunca mais postei nada naquele canal A gente conta com a ajuda de vocês Meus amores Pra ir lá Quando ela postar o vídeo A gente conta com a ajuda de vocês Pra vocês lá assistir Compartilhar E o que você vai fazer no seu canal? Então, gente Lá no meu canal Vai ser um canal mais sobre mim Vai ser mais sobre dicas Dicas de cabelo Maquiagem Todo esse tutorial, gente Mas o que eu quero explicar pra vocês? Eu não sou experiente em nada disso, gente O que eu vou passar no meu canal Eu vou estar aprendendo junto com vocês É... Você também? É... E ela também, gente Então, lá o que eu vou passar lá É tudo tipo... Sabe essas receitinhas de internet Pra cabelo Maquiagem Essas dicas Eu vou estar testando elas junto com vocês Pra ver se realmente funciona Ou se não funciona Porque eu também, gente Não tenho experiência nenhuma com essas coisas Então, eu vou mostrar pra vocês O que eu tô fazendo no meu cabelo Qual é o tratamento que eu tô fazendo Qual os produtos que eu tô usando Lá no canal da Anny, gente O link tá aqui no primeiro link da descrição Clica lá pra você Tá se inscrevendo no meu canal, tá bom? E esse mês... E tá quase batendo 100, hein? 100 Tô quase batendo 100 mil inscritos, gente Me ajudei a bater 100 mil inscritos Que eu já quero a plaquinha Eu quero a plaquinha Mas a gente vai postar um vídeo por semana Lá no canal dela, tá bom? Lá vai ser um vídeo por semana E aqui de segunda a sexta Porque sábado a gente vai ter que gravar E também a gente precisa saber de vocês Se vocês querem que ela poste no canal dela No sábado ou no domingo Aí deixa aí no comentário, tá bom? Agora vamos desmontar, asar a árvore de Natal Desmontar as luzinhas É trabalho, hein? Tem que ir no mercado Tem que comprar fralda pra bebê Laura Tem que comprar fralda pra mim, papai Gente, ela tá assistindo o desenho dela, tá? Ela tá assistindo Por isso que ela tá olhando direto ali Tem que comprar fralda pra mim, papai É Senão daqui a pouco eu vou ter que usar pano É, não tem nem pano, papai Tem que comprar também as frutinhas pra ela, gente Então Para de falar E Vamos trabalhar Bora Vamos trabalhar Trabalhar Gostosa, papai Gostosa Meus amores Antes de desmontar a árvore de Natal e as luzinhas A gente resolveu ir almoçar E vocês não sabem O que que a Laurinha tá aprontando agora A gente vai mostrar pra vocês Filha, o que que você tá fazendo, meu amor? A mãe acabou de dar comida pra você Colocou Começando o ano de 2020 A Laurinha aprontando Gente, eu coloquei a vasilinha dela ali Porque ela não queria mais comer Aí eu virei de costas pra mim terminar de comer Olha o que que essa menina fez Começando o ano bem Olha a Laurinha aprontando Ela passou feijão até na testa Na testa? O que que você aprontou, filha? Que coisa mais linda Que obra de arte, gente Olha Vai ter que limpar tudo isso aí Vem, menina Pega a lavassoura pra ela, amor Pra ela limpar Olha Que desespero Olha Que coisa linda Suja tudo, sapato Minha linda Gente, primeira bagunça do ano Que venha muitas e muitas outras bagunças Amém Amém, né, filha? Minha gotosa Que possa sujar muitas vezes a cara A cara, o sofá, né, filho? Sofá Ele sabe É pronto que ela tá bem Porque é saúde, é saúde É pronto que ela tá bem Pode brigar, não O que que você quer agora? Cadê sua vasilha de comida? Cadê, filha, sua vasilhinha? Olha lá Olha lá A gente tá vendo o feijão ali Falando se ela põe na boca ou não põe? Ela vai pegar o feijão A gente vai pôr na boca Olha só Vamos ver se ela põe na boca Olha lá Vamos ver se ela põe na boca Não vai pôr na boca, não Olha, costa de aprontar Costa de aprontar Eu acho que alguém queria comer mais, filha Eu acho que alguém queria comer mais, filha Eu acho que alguém queria comer mais, filha We don't wanna wake up yet Cause I just wanna stay Lay right next to you, baby Cause we both deserve this time All work, no play It's like we're running away And we can't stay in our beds all day Cause we both deserve it all Maybe we can sleep in and skip work today Then I'll make you scramble this We got no pens for the day Let's stay inside and play video games Cause we both deserve this time All work, no play, it's like Foi embora o espírito natalino Gente, é muito triste Gente, não sei porquê Mas no natal tem uma coisa tão gostosa Gostosa, uma energia boa E a Laurinha tá falando, gente Ela tá brincando ali Gente, tá um calor aqui em Santa Catarina Vocês não tem noção A gente tá suando Isso aqui tá molhadinho Tá muito quente Muito E agora eu quero mostrar pra vocês Como que ficou a sala, gente Sem a árvore de natal Eu vou virar a câmera A gente ainda não tinha visto a sala Sem a árvore de natal Porque quando a gente comprou o sofá Já tinha a árvore de natal E aí a gente colocou o tapete também Já tinha a árvore de natal Eu quero que vocês tenham noção do espaço que ficou agora Ei Sim, você tá na minha frente Olha o espaço que ficou E eu quero que... Olha a escada, gente Já tá uma clareada na escada Sem as luzinhas, olha Ficou maior a sala, né, cara? A sala ficou maior Cabe mais outro sofá Aqui, gente Vai ser onde vai ser o espaço da Laurinha Que eu já comentei com vocês Em um outro vídeo Aqui a gente vai comprar umas coisas ainda Pra colocar aqui Outros brinquedos Que vai ser surpresa Em um outro vídeo Pra vocês vão ver Aqui vocês já viram O Reginaldo já colocou o balanço Antes que vocês falem Anny, o balanço da Laurinha quebrou Não, gente O Reginaldo colocou isso daqui Porque vocês já acham Que se vocês viram no vídeo Ela ficava batendo isso aqui, ó Essa primeira parte de cima Ela ficava batendo Aí ele só colou aqui Pra ela não ficar batendo mais Pra não machucar o dedinho dela E ali tá os brinquedos dela Aí aqui a gente vai comprar Outros brinquedos pra colocar E tem muitas outras surpresas aqui Que vocês vão ver Essas madeirinhas aqui É a partilheira dela A gente vai colocar aqui também Pra colocar os brinquedos Pra organizar os brinquedos Gente, vocês vão gostar muito Mas isso vai ficar Para um outro vídeo, tá bom? Vamos chegar aqui no mercado Olha só meu bebê Que linda que ela tá Olha como que ela tá dormindo Olha a pose, gente Ela dorme até fazendo pose Olha que bebê mais linda Vamos lá, vamos lá O mercado tá tão lotado Que a gente teve que colocar ela Nesse carrinho Mas olha só, gente E ela continua Com a mesma pose Olha que linda Mesma pose, gente Olha que linda Vou começar pegando aqui, gente Uma melancia Olha só que melancia linda Essas aqui quase não tem semente Viu, gente, dentro Não sei o porquê Eu vou levar uma só Para não estragar Vou levar também, gente Banana Vou levar Vou levar a banana Vou levar o morango E manga Beleza? Vou pegar essa daqui então Que tá bonita Essa melancia aqui Gente, essa semana O pessoal aqui em Palhoza Tá que tava comendo uma banana, hein Olha só, gente Cadê as bananas desse mercado? Essa fileira aqui Sempre ficava lotada, gente Banana lotada Olha só Meu Deus Me deu até uns espelhos Amor Será que vai acabar a banana no mundo? Nunca vi isso Olha lá os legumes também Lá na geladeira Gente O que tá acontecendo com Palhoza, gente? Olha só Vou escolher umas bananas aqui, gente Vou pegar aqui agora, gente Couve Vou pegar dois saquinhos de couve E agora eu tô atrás da manga Achei a manga Vou pegar uma manga Sapa Laurinha, gente Porque eu dou pra ela só de vez em quando Ela come mais as outras frutas, né? Então, como essas mangas já tá meio mole Tá tudo mole Eu não vou levar mais Porque senão estraga Nossa, tá bem feio essas mangas Essa aqui tá mais durinha Vou levar essa daqui Olha essa daqui Não, essa aqui tá preta Ai, Jesus Aqui Achei uma manguinha bonita Até que tá barato o quilo da manga 2,28 quilo da manga Vou levar essa manga Comendo, gente Peguei melancia Peguei morango Peguei couve-flor Peguei brócolis Peguei duas couve Peguei cenoura Banana E manga E meu bebê Acabou de acordar Eita Você já quer sair daí, filha? Pode não Você acordou, minha gotosa Você acordou, meu amor Já quer sair daí, já Não pode, não pode Vamos embora Vamos lá comprar chafrada Na farmácia Já chegamos, gente E eu não gravei Comprar uma chafrada Pra vocês, gente Porque começou uma chuva Mas uma chuva, gente Olha só o pedáculo Que tá caindo Mas vocês não sabem Que hoje fez calor O dia todo Mas tá com calor insuportável E aí, do nada Vem uma chuva, gente Um lado é bom O outro lado não é bom, né Porque a chuva Atrapalha a gente De fazer muita coisa, né Mas começou a refrescar E agora, então A gente vai preparar Achando que vocês vão Comprar comigo Can't get enough E aí, do nada Se inscreva no canal Se inscreva no canal